E estamos aqui a falar de medos, de receios, de ansiedade e o medo de ficar sozinho, Patrícia. Isto, para muitas pessoas, a ideia de dar início a uma vida sem o companheiro ou companheira é muitas das vezes aterradora. Sabes que não querendo fazer a apologia do divórcio, porque depois acabam por retirar isto do meu discurso e não é verdade. Eu acho que enquanto houver alguma coisa para fazer, as relações devem ser preservadas. Mas também é muito importante que nós digamos que sim, é verdade que existe um medo de ficar sozinho, mas também pode existir uma enorme alegria no desafio da liberdade. E temos que começar a dizer, nomeadamente, e aqui puse sempre a brasa à minha sardinha, às nossas irmãs, mulheres, que é muito bom ser livre, é muito bom o desafio de seguir em frente e a possibilidade de amor não acabou ali, não é? Enquanto o nosso comboio não chegar ao destino, há sempre estações interessantes a explorar e vamos acreditar nisso. E eu gostava de explorar isso um bocadinho. Como é que é recomeçar aqueles primeiros encontros? É como se voltasse a ter 15 anos, porque as relações e os casamentos, e isso não é culpa de ninguém, por muito que alimente-se a paixão, o primeiro beijo é um primeiro beijo. E o primeiro beijo já se deu há muito tempo lá atrás. Portanto, quando voltas, o fascínio de conhecer uma nova pessoa, o fascínio de dares o primeiro beijo, muitas vezes na brincadeira dizia, agora quando é que me vou despir outra vez ao pé de alguém, não é? Porque, entretanto, isso já deixou de acontecer. Mas é tão bom como a paixão tem sempre, apesar de ser... Eu acho que o grande mérito do amor é nosso, da forma como tu amas. E isso é muito bom, porque se o mérito do amor é o teu, se aquela pessoa não está a conseguir recebê-la, vamos procurar quem a queira receber. E, portanto, a alegria da paixão e do recomeço está logo ali a seguir e é muito bom acreditar que isso pode acontecer.